Meu peixinho querido, tudo bem? Então, eu já avisei para todos os signos, vocês são os últimos no dia de hoje, nessa quinta-feira. Ó gente, vai haver um sorteio. Para você participar, tem que deixar o like, não adianta, é regra. Tem que ser inscrito, se não for nem adianta que não vai participar. Tem que deixar o seu comentário, são regras. O que é o sorteio? Consulta espiritual gratuita, e até mesmo um trabalho espiritual, se for o caso. Tá bom assim? Vem comigo, peixe, que também tem outro recado da espiritualidade para vocês. Meu peixinho querido. Vamos lá. Ó, aqui me fala, né, de energia de gravidez, deu aqui para vocês também. Tá? Mas fora isso, me deu aqui boas conversas, me deu, você tendo a necessidade de não ficar jogando conversa fora. Mas assim, você tem boas conversas, mas evita ficar falando muito de você, da sua particularidade, ou da particularidade de alguém, para não dar ruim. De novo, a carta da advertência, perdas, perdas materiais. Pode ser algum eletrodoméstico queimando, pode ser, né, ô meu Deus. Vamos transmutar essa energia que eu não gostei. Ela veio duas vezes. Você tem a necessidade, ó, alguns de vocês com a necessidade de fazer a limpeza espiritual com fundamento aí, imediatamente. Entra em contato com a minha equipe, fala, Zura, eu quero fazer a limpeza espiritual. Não precisa nem de consulta, não. A limpeza espiritual é sempre direto. Tá bom assim? Muitos de vocês precisando aí. Já para destravar o ano, gente. Ó, três cartas de corte. Três cartas de advertência. Tem gente aí que a pessoa vai se afastar de você por conta de energias. Não adianta correr. Tem gente que se afastou por conta de energia ruim. Enviada, demandada, enfim. É demanda. Que isso? Não gostei, eu quero que vocês tomem uma postura. Não adianta, ah, Zuri, comigo tá tudo... Graças a Deus. Eu não tô falando pra você que tá bem. Eu tô falando pra essas pessoas que estão passando por situações que não sabem nem como resolver. Corte. As coisas que nada quebram, você tá juntando dinheiro, vai ter que gastar com outra coisa que quebrou. É igual quando você tá juntando um dinheirinho, lá de repente o gás acaba, o chinelo arrebenta. Essas coisas assim, é verdade. Se liga. Laroiada no mambo. Ó, o passado quer voltar pra tua vida. Você acha que é bom? Vai ser legal? Ok. Eu não posso decidir isso por você. Aqui fala do passado. De alguém. Mas pode ser uma situação do passado querendo tomar forma hoje. E nessa energia que tá, eu não acredito que seja uma coisa legal. Por isso que eu tô falando, gente. Cuida. Cuida muito de vocês. Cuida muito da espiritualidade de vocês. A gente tá aí no início do ano, gente. Ninguém tem que, né, entregar aí. A chuteira... É pendurar a chuteira, não. É hora de agir. A gente tá no comecinho do ano. Não é só um número que mudou, não. É situações que irão mudar. Tá bom? Então tenha essa consciência. Meus amores de peixe, quero deixar pra vocês um beijo enorme. Que Deus nos abençoe e nos guarde com paz, luz. Tá? Muita prosperidade. E que sejam limpos e abertos seus caminhos, viu? Um beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Tchau, tchau, meus amores.